Açaí, chegamos para a grande entrega da Marina Mendes. Ela levou uma caminhonete no Vale Sorte e partiu. Oi, gente! Chegamos no grande momento. Olha que caminhonetona bonita. É da Marina, meu povo. Agora sim, é com muita alegria. Vixe, é maluco essa bexiga. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. E chegou o grande momento da entrega desta Fiat Toro. Marina, toda a sua! Muito obrigada! Ai, que bênção! Nossa, ganhei mesmo! Vai montar um pouquinho? Essa é a minha. Vamos! Toda a sua! Vamos! Matiu, então! Tá boa! Parece que eu tô sonhando! Muito bonito demais! Nossa, muito linda! Tô feliz! Tô feliz! Nunca imaginei, hein, ganhar, mas eu comprava. Sempre? Sempre comprei. Tô comprando e ainda continuo comprando. Lá na farmácia, né? Na farmácia. É pé quente demais! É pé quente demais! Vamos dar uma voltinha? Vamos! Vamos! Vamos dar uma volta! Então, com licença. É, já que a gente volta, meu povo! Calma que eu não tô nisso, não é tão ruim assim, não! Pode me mostrar. Tá todo mundo com medo de mim! Confia em mim, Marinha! Confia! Imagina! Vamos embora! E aí Boa noite.